Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Peter, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, dessa vez vem uma equipada de um campeonato X1 que já acabou, o Elton foi campeão, mas vou trazer a disputa de terceiro lugar entre o Esteluto e o Complex. Então mano, se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e é nóis. É isso, é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Olha só, a gente já vê os dois se respeitando muito, acho que para os dois estar com armas efetivas de longe, tanto a Deagle, tanto a N, são armas que são mais utilizadas a longa distância e agora o Complex já viu que miou o Esteluto e vai pra cima. E olha o balão do Complex pra cima do Esteluto, abrindo umas... Não quer brincar hoje, hein? Já comprou o Balbal. Já comprou o Balbal ali e olha o menino Esteluto já mandando o capão pra cima do Complex, hein? Já mandando o capão? É, meus amigos, show de um X1 é só aqui na Howie Cloud, meu parceiro TH. Show de um X1 é na Howie Cloud, confronto entre duas lindas, jogam muito menino Esteluto contra menino Complex. Os dois, muita bala pra trocar, muita skill, muita noção de jogo. Dois moleques aí que tem potencial gigantesco. O Complex, que é da God, tá aí com o time da Deus e olha só, hein? Pra ficar bacana, pra ficar disputado, pra ficar pandeiro. E olha o Complex, já vai tentando ali, vai continuando, é, tentar botar pressão no Esteluto de longe. Produção, tá faltando a tela do Esteluto, produção. Tentou subir aquele capão, já foi bal, bal na cara do menino Esteluto. A zero já tá abrindo aquele três de praxe pra ficar tranquilo. O Complex ali tentando pegar aquela parte mais superior, já mandou, já era, já foi avassalador Complex. A Liga BDL tá com dinheiro no bolso e tá aí, ó, pronto pra mandar bala e sair com mais 500 doleta. Tá pronto pra mandar bala, tá jogando confiante, olha como ele vai, olha. Olha só, já miou Esteluto, conseguiu acertar o tiro, não foi tão efetivo. Olha como ele vai, Teté, olha como ele vai. 5x0 Complex, estamos ouvindo uma carreta, uma carreta, uma carreta é furacão. Levando o Esteluto pra longe daqui, 5x0 Complex, o Esteluto nem clicou. Nem clicou, mete point pro menino Complex que tá indo passar o trator, como eles se denominam. Trem bala, trem bala, neles meus amigos. É o Complex, o trem bala passando em cima do Esteluto, o Esteluto é o trilho e o Complex é o trem. Porque tá passando por cima, não tá deixando o Esteluto jogar 5x0, mete point na mão do Complex. E é só o Complex fazer um roundzinho, agora tá com a confiança lá em cima, vai de deagle, agora provavelmente ele vai querer dar uma brincada, uma zoada. Eu não sou a favor disso, mas isso faz parte do jogo, cada um joga o jogo que quer. E olha isso, o menino Complex vai fazendo aquele zigue-zague, passa pra um lado, passa pro outro, o Esteluto já manda aquela balacinha pra ser, mas ele vai, ele vai com tudo. Vai igual uma fera, foi que nem psicopata, acabou com a alegria do menino Esteluto, meu parceiro. 6x0 Complex, a vez, o interessante é que é o que eu disse, eu não vejo nenhum dos dois usando o Antônio. Nenhum dos dois usando o Antônio, o Esteluto tá com sua N empunhadas, o Complex não pode dar mole, mas ele comprou colete capa e é uma tática interessantíssima. Porque é um M500, é que nem a Eagle, um tapa na cara já era, é caixote. É caixote, ela não tem aquela precisão da Eagle, né, ela é uma arma que não tem aquela precisão. É, de longe ela é meio fraquinha, mas se o Esteluto vier de bocão e o Complex, vai bater diferente agora. Vamos só ver, hein. Vamos só ver que já mandou ali aquela M500zada no peitão. Tava observando pela boca, tentando subir aquele capa, joga um gelinho na cara do menino Esteluto, que tá indo pra cima com raiva, hein. Tá indo pra cima com raiva, viu que ele tá de M500z, não quer ser humilhado, o menino Esteluto. O Complex que veio pra brincar, hein. Tá dizendo que esses 500 dólares já tá no papo, já tá no bolso, já é dele, já mandou aquela peitóvis que pra cima do menino Esteluto. Tá naquela confiança, hein, confiança demais. E olha só, Esteluto já tá bastante meado, devolve o dano pra cima do Complexz. O Complexz agora é bastante meado, vai tentando recuar pra tentar rilar aquele kit. O Esteluto vem pra cima e o Complexz não consegue encaixar o capa. Vai pra cima e o Esteluto vai tentando finalizar logo. O Complexz já usa a habilidade do Alok pra tá rilando aquela vidazinha. E o Esteluto não consegue ser efetivo nos tiros. E o engraçado é que o Complexz tá fazendo o que quer. Zigue-zague pra cima do menino Esteluto, vai pra um lado, vai pro outro, vai no tele, não toma e não zaga. Mas não teve o que fazer, Esteluto na vantagem da R. Mano, agora é onde... É onde o filho chora e a mãe não vê. E olha aí, hein. Complexz devolve com a mesma moeda. Mano, 5 quer dar rajadão em cima e eu quero só ver. E a gente vê o Complexz muito diferente da partida do Caio. Olha lá, o Esteluto já foi pra cima, já tomou uma rajada. Complexz só peitou os dois muito, meados vão recuar. Vai ter que ir pra cima os dois, o Complexz vai pra cima e consegue eliminar só pra cima do Esteluto. Subindo em casa, ele tá pegando aquela parte mais extrema pra subir capão. E a diferença é que aí são dois ruchadores e o Complexz tá levando a melhor. E eu tô ansioso pra ver o... Olha que bala do Complexz. O Complexz vai aniquilando o Esteluto. Agora o Esteluto vai e consegue puxar o Gabba pra cima do Complexz. 2x2. Esteluto já foi pro outro lado. Essa é a posição do Nerdz, ó, Teté. Adoro fazer essa posição do Complexz, ó. Já deu bastante dano no Esteluto. Esteluto vai ser obrigado a relar kit. Essa posição é bastante boa, mano. Eu gosto muito. Sempre que eu tô jogando o CS, cai o Namil ali embaixo, eu pego essa posição. E olha o Complexz já com a sua 12 nova, perdão. Por aqui, TH. O Complexz agora tentando abrir aquela mira. Só observando. Já manda 36 no peitão do Beninisteluto que tá avançando. Faz aquele fake gelo. Tá ali agora pegando aquela parte mais da direita. Quero só ver o que é que vai dar. Porque a trocação aqui tá garantidíssima. Tá garantidíssima. Tá muito, muito boa a trocação. E o Complexz, mais um round, consegue ser efetivo. O primeiro lugar que pode estar definido nesse último aqui confronto. Até porque o Complexz tá passando o trator. Tá passando a carreta. Tá passando o avião em cima do Beninisteluto. É o trem bala. É como eu disse, o Esteluto virou trilha e o Complexz é o trem bala. Olha só. O Esteluto não tá conseguindo desempenhar jogo, mano. Não tá conseguindo desempenhar jogo. O Complexz tá ali com a sua 12. Agora o Esteluto consegue eliminar o Complexz. Nossa patrocinadora. Patrocinadora do Campeonato Hauer Cloud. Também a Hauer com o seu novo dispositivo AX3. Que suporta até 128 dispositivos conectados ao mesmo tempo. Numa velocidade de... Quanto, Tete? Até 30 mil Mbps segundo o bocheche. 30 mil Mbps. Então, vocês já sabem o que adquirir. Tá jogando com o lag? Hauer AX3. E olha o Complexz. Olha o... Um tiraço de bobão na cabeça. O bolso recheado. O Luca vai aproveitar também. O Luca, Indin, VG. Tudo vai aproveitar. Vai tudo querer pegar uma notinha do Complex. Comprar aquela cervejinha. Aquele refrisão. Todo mundo vai aproveitar o final de semana com o Complexz. Que eu sei que ele vai patrocinar o churrascão. É, igual o THG no F. THG no F patrocina muita coisa aqui, hein. THG no F mó aberta. Mas olha o Complexz. Que agora já jogou aquele gelão na cara do inimigo. Dando aquele zigue-zague. Enquanto o menino e o Xeluto tá só observando. Já tomou aquele peitão de baubau. E ó. Eu acho que o Xeluto não tem chance mais não, hein. Acho que não tem chance não. O Complexz tá oprimindo. Já tá pegando a lateral. Já era. Já foi. Avassalador. Amarelo de vitória. E é isso. Tchau. 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 Tchau.